Não é a hora. Então, vamos lá. Só para você entender onde entra aquele negócio nessa fórmula. Se você pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado, e eu quisesse resolver por essa fórmula aqui, ia ser o seguinte. Limite de delta x tendendo a zero. Se eu falo para você f de 1, você põe 1 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 2, você põe 2 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. 3 ao quadrado. Até pôr de outra cor aqui para você entender o que vai ser feito. Se eu falo para você pôr 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de x mais delta x, Você vai pôr x mais Δx em todo lugar que tem x aqui. Então, x mais Δx ao quadrado. Menos f de x. Quem é f de x? O próprio x ao quadrado. Quando? Sobre Δx. Então, isso aqui é resolver uma derivada que a gente chama pela definição. Eu estou resolvendo x ao quadrado e derivado de x ao quadrado pela definição. E se eu resolver isso aqui, eu vou cair no resultado disso aqui. x elevado a um número? É. Sabe qual vai ser a derivada? Tomba o número. Não é isso que está falando? Tomba o 2. Mantém o x. E tira um do expoente. 2 menos 1, 1. 2x elevado a primeira. Então, se eu resolver isso aqui de baixo, eu chego nesse cara aqui de cima. Agora, para quem conhece limite, para quem já resolveu pelo menos um limite na vida, quem é mais fácil? Eu resolver este limite ou eu consultar essa tabelinha e só tombar o 2, manter o x e tirar um do expoente? Tomar o 2, manter o x e tirar um do expoente. É por isso que criaram essa tabela. O cara pegou e colocou x elevado a um número aqui. Fez um monte de conta e chegou naquele resultado. Ele pegou seno de x, colocou aqui. Fez um monte de conta e chegou em cosseno. Pegou cosseno, pôs aqui. Fez um monte de conta e chegou em menos seno. E foi fazendo isso função a função para você chegar hoje e consultar isso aqui. Estamos entendidos? Entendeu? Entenderam por que vocês têm esse treco? Entenderam? Olha lá. Pelo teorema. Que teorema é esse aqui? Parou, né? Pela tabela. É muito mais fácil, certo? Então, é por isso que vocês têm a tabela. E é por isso que, a partir de agora, a gente vai começar a usar essa tabela. Tudo que eu falei aqui até agora foi só para você entender o sentido do raio dessa tabela. Que ela não caiu de paraquê. Ela não caiu na tua cabeça lá e pronto. Acabou. Não. Isso aqui veio desta fórmula. E ela aplica desse jeito. E enfiando cada um desse aqui, você vai fazer um monte de conta e chegar no resultado da direita, que é a derivada. Beleza? Uma salva de palmas para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.